Eu sou o Serão Cachatobá! Eu vou ser a dação, melhor que o Jão do Brasil, Serão Cachatobá! Quem sabe se a pôr do que? Quero ver! Que linda devem dizer! Eu vou ao meu cachalho! Dois no dedo, se você for! Da minha de boa vez, A roupa é da minha, da minha de boa vez! Eita! Se for! E sabe o que? E só! Sem o rei! Só sempre assim, eu faço brilhos, faço tal, o que fizeram! Eu sou o rei! É o meu cachalho, você só via, sempre serás minha rainha! E se eu sei! O adenavante, eu vou ao meu bão! E que se muda o meu amor! Por quê? Eu não vou ao meu amor! E que se muda o que? Está o seu cachalho! E que se muda o seu cachalho! E que se muda o seu cachalho! E que se muda o meu amor! E que se muda o meu amor! E que se muda o seu amor! E eu não preciso saindo de vocês! Que eficiência, Ficulino! Liberando, mais gerando Evaldo, virando o homem da voz dos tutelos Chega, irmão! Que é a defesa de rei! Show! Tem alguém sofrer essa noite aí? Leve um salto do seu e me dá obrigado Que é a mãe dragão Leve um salto do seu, a solteirão E o outro solteiro, o meu salto desmatela O meu ministério civil O meu ministério civil Solteiro, só o ferro aqui no feijão O meu ministério civil, desmatela Leve um salto do seu e me dá obrigado Pode ser que eu tô Leve um salto do seu E me dá obrigado Junto das caras e delícia no sertão Vem amor Vamos, o que eu vou pensar Sai da minha mamãe Faz a vida pra me calar E me dá tudo de andar Eu vou também ligando Prefiro de caçal do que mulher Leve um salto do seu e me dá obrigado É Vai galera você no sertão Grita com obrigado É E me dá obrigado Olha o capéu do Zé cantor O capéu do Zé cantor Tá viva, latindo aqui na frente Quem não tem como ser Tá aí ó Eu sou desmodelado Deixa Traição é traição Traição é traição Tira o pé do chão e vai Vem ano de santão e assistam Contra a roda do mundo Ataca todos os rios Ataca todo o feijão É verdade, é intrusão Contra a roda daquilo É misturação Nessa roupa Do vento ouro que errou Eu sou simples Verão que o seu marido Esculacha o seu rio Ataca o meu sofrido Para o assalador O cara interessante Esculacha o seu amante É verdade, é o seu brinquete Não se esqueça Sou vagabundo Depois que eu não daria Começou a roda do mundo Tá te enlouquecer Olha o chapéu, o chapéu, o chapéu Tá te enlouquecer E todas, todas que o avanço conseguem Obre, 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 obre Esse é que eu tô mandando praza Tudo certo e serpente Obre, 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 obre É o net, é o net, é a melhor internet que fica Com você no Brasil Ei! Lula, você é romântico, amor! Vai! Transição e tradição Lula, você é romântico, amor! É amor! Caça da ração! Tem que acompanhar o tempo Caça da ração Tudo O criador lá Vai! Vai! Seu! Seu! Um, dois, três! E quem gostou da audita? É louco! O outro que não quer tirar o carro do meio Mas ele tá aí Joga a mão no céu com o jeitinho Se eu quero ver E joga a campanã! E joga a campanã! Eu quero ver você botar o mesmo medo Vai! Vai naquela Viva o troféu! Viva o troféu! Os campeão estão aí! Os campeão! Eu quero ver você botar o mesmo medo Eu quero ver É o Moreirão, é o campeão? É isso aí? É meu nome? Não! Não! Parabéns! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Moreirão! Você viu o jumento? O nome do campeão, o quê? Jumento! Hã? Não, deixa eu falar Unidos pela bola! Aí sim! Parabéns, viu? Pera vitória! Vamos dançar! Jumento! Jumento! Eu quero ver você botar o mesmo medo Eu quero ver você fazer Vai naquela Vai naquela Eu quero ver você botar o mesmo medo Eu quero ver você fazer Vai na canola, vai na canola Vai na canola, vai na canola Sente o tempo e você vai voltar Vem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar E senta de novo E mostra o amor Que céu me enganou É assim quanto coisa É que é o jumento de x Eu quero ver você Botar no cabelo Eu quero ver você fazer Vai na canola, vai na canola Vai, você cantou Já vai, você cantou Vamos levar do milho Chega pra canola Vai na canola, vai na canola Vai na canola E o Tarcizinho, o Pocharião Eu quero ver você Botar no meu junteiro Eu quero ver você fazer Então eu vou ver você Qual a canola, vai na canola Qual a canola, vai na canola E sentiu-te E você vai voltar Tendo um beijo mentir E devagarinho Se você gostar Aí vai voltar E senta de novo Esse meu Paulinho Eu quero ver o Zéu Eu quero ver o Zéu Chururá, que a minha delícia Do sertão, porte da cidade E acompanhar E a nome do Zéu Eu quero ver o Zéu Eu quero ver o Zéu Vai te levar Pra gravar Pra gravar Isso é Zéu O Zéu O Zéu O menino é fogo Vai comigo pra ganja, tá verdade? O Zéu 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 Danieli Móveis A paz completa da região Eu sem qualidade É Danieli Móveis De a verdade Tchau A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero ver o meu desejo em local E a gente faz amor E eu me sinto Mas eu quero ver o meu desejo E eu me sinto E o camarote continua Alô Marquinhos Você tem um corinto E olha aí Qualquer coisa O clima tem a pé O sangue É o nosso prazer Eu vou ter um cabelo Vigilando o seu peda A gente faz o desejo E eu vou ter a posição E eu me sinto O final do meu E eu me sinto A gente faz o desejo Mas eu quero ver o meu desejo E eu vou ter o meu desejo Você vai Mas eu quero ver o seu desejo E eu vou ter o meu desejo E eu vou ter o meu desejo E eu vou ter o meu desejo Música 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 Música